Vamos Dani, vamos! Dormiu demais e agora tá atrasado, né? Vamos! Vou tomar pelo menos um copinho de leite. Eu fui com medo. Tô super atrasada, eu vou embora com o Dani. Eu vou com vocês. Eu quero fazer umas comprinhas lá na cidade. Bom dia, bom dia. Desculpe incomodar essa hora, é que meu pé não quer esquentar de jeito nenhum. Você já podia dar uma olhada, seu Rafael? Claro. A Jara pode vir buscar logo, logo. Vou saber. A Jara viu o cartaz, né? Vi. Falei que tá certo. Bom, logo mais eu volto pra pegar. Obrigada. De nada. Até logo. Pai, que legal! Vamos, vamos, vamos. Você está atrasado. Vamos, vamos. Vamos. Tchau, pai. Tchau, Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Capricha e cobra pouco. O boca a boca é a alma do negócio. Achei o Leandro muito triste, vovó. Eu pensei em falar com ela, mas... Achou que ela ficava minha. Ah, você fez muito bem. A Júlia está muito confusa depois de tudo que aconteceu. Bom dia, mamãe. Bom dia, meu filho. Bom dia, pai. Bom dia, filho. Sobre o que vocês estavam falando? Eu tô me sentindo muito mal de ter causado tanta tristeza pra Júlia, pai. Ah, não se sinta culpado, Alberto. Você pensou na doença da Débora. Bom, mas a decepção da Júlia foi muito grande. É, eu também acho que contribui um pouco para o sofrimento dela, né? Ah, ainda bem que você reconhece, Jorge. Bom, ao invés da gente ficar se lamentando, a gente devia achar uma maneira de ajudar a Júlia. Tchau, vó. Tchau, pai. Tchau, tchau, filho. O que o Alberto tem razão, amém? Eu preciso descobrir um jeito de ajudar essa moça. Bom, veja lá o que você vai fazer, hein? Como é que vão as coisas com o Alberto? Péssimas. O Alberto mal me diz de palavra. Você esperava o quê? Você precipitou tudo. Você não devia ter falado nada. Ai, eu tenho que pensar em alguma coisa, mãe. Ah, pensar no quê, minha filha? Agora já não tem mais jeito, não. Olha, o Alberto deve pedir o divórcio. Então nós temos que pensar num meio dele pagar uma boa pensão pra você. A senhora enlouqueceu? Depois diz que a louca sou eu. Ah, não fala assim comigo não, Debbie. Eu só tô tentando solucionar suas besteiras. Ele não vai se divorciar de mim. Se você não ficava tão segura assim. Seu governo, nós não temos o apoio do Jorge. O melhor que nós temos que fazer é garantir essa pensão. Como a senhora é interesseira, né? O Alberto vai voltar. Eu quero saber se você entregou a carta pro Jorge. Ainda não deu tempo. Mas que papo furado. Você mesma me disse que ele tava aí ontem. Ele ficou o dia todo ocupado. Pelo jeito você não quer mesmo se livrar de mim, não é? Entrega pra ele agora. Não dá, ele ainda não chegou. Ele ligou avisando que ia atrasar. Ele ia fazer uma visita pro rapaz. Parece que o irmão da Júlia tá no Instituto Correcional. Júlia? Sempre essa Júlia. O que é que tem nessa carta? Não te interessa, Lúcia? Você entrega essa carta pra ele hoje? Ou será que eu vou ter que ir fazer uma visitinha de novo pra vocês aí? Tchau. Pelo visto, você gosta mesmo dessa menina, hein, Jorge? É bom eu saber. E eu ainda pedi pra ele te deixar em paz, viu? Quer se divorciar, Maria? Você acredita que a perua da Débora enganou? Mentiu pro Alberto? Meu, seu anjo da Sadeu, mas que mulherada que não tem vergonha na cara. Mesmo assim eu não me arrependo de tudo que eu falei pro Alberto, não, viu? E que história é essa dele te procurar pra se consolar? Olha, olha, mas que surpresa. Boa! A Dona Maria veio passear com a Júlia. Puxa, como o senhor é bem educado, eu nem tinha percebido. O senhor me desculpa, aquele dia eu tava muito transformado. Ah, mas ainda bem que a senhora não é daquele jeito. Porque basta olhar pra senhora pra gente ver um ar angelical. Fechadinho. É sério? A senhora é uma verdadeira dama. Não, não, não. O senhor é que é muito gentil. Ah, ah, a senhora é que é muito educada. Ah, ah. Bom, vocês vão me desculpar, atrapalhar a sua troca de elogios, mas eu preciso entrar. Júlia, hoje eu marco um guia pra levar Dona Maria no bailão. Ai, que bom. Eu adoro dançar. Tchau, Maria. Tchau, filha. Tchau, filha. Ele tem se comportado muito bem. A conduta do garoto é impecável, só que ele não disse nada do que sabe. E isso poderia ajudar muito a situação dele aí. Eu compreendo. Seu filho esteve comigo e disse que vai entrar com a minha esposa. Posso falar com ele? Claro, claro. Tonho. Tonho. Vem cá. O que que é a vontade? Sonho. Baderam a bola? É pra passar um tempo. Como vai, senhor? Vem, Tonho. Nós já nos conhecemos, você se lembra? Claro que eu me lembro. Eu levei uma encomenda do seu Marcelo no seu escritório. Isso mesmo. Como é que você está se sentindo aqui, Tonho? Eu tô me adaptando. Eu fiz uns amigos legais. Sua irmã, seu pai, seu pai. Tá todo mundo preocupado comigo. E com razão. Eu não agi bem. É justo que eu pague pelo que fiz. Eu quero ajudá-lo. Você está precisando de alguma coisa? Não quero abusar não, doutor. Abuso. Pelo que eu tô vendo, você gosta muito de futebol. É. A gente tá formando um time de futebol sério. E falta o uniforme. Se o senhor quiser ajudar... Eu também gosto muito de futebol, Tonho. Pode deixar. Eu vou providenciar o uniforme. Quer bater uma bola? Não, não, Tonho. Eu prefiro ficar com o técnico do time. Pode ir. Entra. Com licença. Oi, minha querida. Tô me sentindo muito bem hoje, então ainda nem levantei da cama. Ai, não é melhor ligar pro médico? A senhora quer que eu ligue? Não, não precisa. É só um pouquinho de cansaço. E você? Pô, mas calma. Uma conhecida minha diz que tem um lugar que dá apoio psicológico e médico. Eu tô pensando em dar uma passada lá. Ah. Então se é isso que você quer fazer, então faça. Mas vá logo. Só quero que você saiba que você tem todo o meu apoio. Posso ir? Será que tem que falar duas vezes? Você tá ficando parecida com o Cícero. Tchau, tchau. Vim assim que você me ligou, mãe. Obrigada, minha filha. O que foi? Eu não podia ir sem antes falar com você. Ir pra onde, mãe? Eu vou viajar. Eu vou me ausentar por uns dias. Você vai sozinha? É, eu tô precisando. Eu preciso ir pra um lugar calmo. Pra pensar com calma em tudo que aconteceu. Eu tô muito confusa. Eu falei que se ela fizer, eu vou junto. Não, não. Obrigada. Mãe, você sabe que você pode contar comigo pro que deve, né? Jorge. Como vai, a gente? Tudo bem. Se eu soubesse que você estava um pouco indisposta, eu teria voltado mais tarde. Imagina, Jorge. Foi eu que chamei você aqui. Por favor. Nós precisamos resolver algumas coisas pendentes no meu testamento. Mas o testamento pode esperar você se recuperar, Ed. Não. Foi só um mal-estar passageiro. Coisas da idade. Pode deixar, dona Média. Eu vou encontrar um elixir da juventude pra senhora. Eu também quero um pouco. Não se esqueça de mim, Cícero. Pode deixar. Eu não vou esquecer, doutor Jorge. Com licença, eu vou fazer um cafezinho. Se alguém aqui não visse o beliche da juventude, é você. Você tá tão bem, Jorge. Tão bonitão. Eu sei que as mulheres caem quando você passa. Não, não é nada disso, Fernanda. Você sabe muito bem que a mulher que eu amo, a mulher que eu quero, não pode nem ouvir falar de mim. Você sabe que a mulher, a mulher da minha vida é Fernanda. Sozinha. Oi. Tá, eu ia mesmo até a tua casa, eu queria falar com você. Será que você pode me dar o endereço daquele lugar que você falou, o centro de apoio? Claro. Você quer que eu vá com você? Não, obrigada. Eu prefiro sozinha. Tá legal. Anota aí. Boa, Domingos, Rodrigo. Tenha paciência, Jorge. O tempo faz esquecer tudo. A Fernanda vai demorar um pouco pra te perdoar, mas não se dê por vencido. O senhor aceita um cafezinho? Obrigada. É claro que ele aceita. Mas não é café? Não, senhora. Café é para o doutor Jorge, para a senhora é chá. A senhora ficou pensando que eu fosse me distrair e servir café para a senhora, né? Não, senhora. Olha aqui, se você sai da minha frente, eu não quero ver a sua cara por algum tempo. Vai para a cozinha, já! Jorge, nós temos que apressar os trâmites da assinatura desse testamento. Mas por que tanta pressa, Edna? Não, eu estou falando sério. Nós temos que apressar esse testamento. O médico falou alguma coisa? Nada que eu já não soubesse. Não precisa fazer essa cara, Jorge. Eu ainda não morri. Eu só estou cansada. Eu estou no fim da minha vida. Mas eu estou... Eu estou tranquila. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Quando eu olho para trás, eu tenho orgulho da minha vida. Eu fui muito feliz, Jorge. Muito feliz. Como que ela foi sozinha, Babi? Eu não te pedi para me avisar? O que eu estou fazendo? Mas ela foi bem clara. Ela quer ir sozinha. A gente tem que ficar do lado dela. Caio! Vem, vem comigo. Oh, 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 oh. Onde é que você está indo com essa pressa toda? Não, não é nada. Não segura a onda aí na marcenaria. Mais tarde a gente conversa. Eu te explico. Oh, o cara está ficando pirado. Ia largar a marcenaria sozinho. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos, palhaço. Vai. E a sua volta me dá mais Obrigado, meu, Babi. Obrigado por ter me avisado. Olha, Júlia. Aqui você vai ter todo o apoio que precisa. Pode falar. Sabe o que é, doutor? É... Pode falar, Júlia. Não precisa ficar nervosa. Seu Tresci ouviu terríveis histórias sobre minha mãe. Querida? Não pode ver ela! Ela então, a mãe, era quem me arroba o meu filho de mim. Que minha mãe arroba o meu filho de mim. Aguentei calada. No meio de tanto sofrimento, só uma pessoa me faz feliz. Paulo, eu me chamo Clara. E eu quero sentir o doce sabor do verdadeiro amor. Canavial de paixões. De volta dia 20, aqui no SBT.